Pessoal, eu não gostaria de estar gravando esse vídeo pra vocês Primeiramente eu peço desculpas por hoje Eu prometi aos meus inscritos que eu ia fazer uma live hoje Eu ia postar um vídeo de Free Fire, mas não deu Não porque eu não quis, mas hoje era ano novo Então eu preferi ficar um pouco mais com minha família Então eu não fiz live e eu vou postar os dois vídeos hoje Talvez seja dois vídeos de pés Mas amanhã eu vou tentar trazer vídeos sim de Free Fire, beleza? A segunda coisa que eu gostaria de... Não digo assim... Eu vejo que muitas pessoas... No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu fiz live O nome do vídeo é classificado como... Novo método de ganhar moedas na May Club E esse vídeo pegou 2.311 visualizações Muito obrigado por todos que deram like E... Tipo... Muita gente me perguntou se a conta é banida ou não E daí teve alguns comentários que... Fizeram... Eu pensar... Tá ligado? No que eu... E me fez pensar O porquê disso Sabe? E eu vou mostrar aqui pra vocês Tipo... Na minha opinião, não tem com o porquê Porque eu ensinei um método De ganhar moedas na May Club É o seguinte... Tu vem aqui no ganho na tela Procure na sua ganho na tela Não sei o que Crédito de celular pré-pago Tu vem aqui no ganho na tela Muita gente comentou Ah, a minha conta foi banido Ah, a minha conta foi aquilo Tipo... E eu quero explicar pra todos vocês agora Eu espero que vocês não fiquem Tipo... Depois reclamando Ah... Crédito Matheus é mentiroso Ah... Crédito Matheus é aquilo Porque eu não menti E eu não tô trazendo conteúdo falso aqui pro YouTube Eu acho que... Eu tô me esforçando ao máximo Pra trazer vídeo todo dia Aqui pro canal Uma pessoa comentou aqui Minha conta foi banida Outra que comentou A conta foi banida? É, mano A minha foi por causa disso aí Não sei se vai... Passou... Tipo... E... Eu vou aqui Responder uma coisa pra vocês Ah... O ganho na tela Créditos de celular pré-pago Me diz o porquê vai ser banido Agora eu quero que vocês pensem comigo Por que eu vou ser banido? Pense comigo Esse aplicativo Funciona no seguinte Tu vai olhar anúncios Eu vou explicar passo a passo isso pra vocês Você vai olhar Anúncios Não tem nada a ver com PES Isso não... Tipo... Esse aplicativo Não se envolve com PES Esse aplicativo Não tem nada a ver com PES Ele é Nada a ver com PES Nada 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 Mano Nada a ver com PES Esse aplicativo Ele só faz o que? Ele só te ajuda, mano Ele só tipo assim Ele te mostra o anúncio Tu olha o anúncio Olhou o anúncio Ganhou um ponto Depois tu pode trocar por um gift card Tá ligado? Um gift card Tipo assim Sabe o gift card? Aquele que tu compra aí Nas lojas americanas Ou numa loja aí da sua cidade Tu compra aquilo ali E tu coloca Dentro Da Google Play O porquê a sua conta Vai ser banida Pensa comigo Agora eu estou fazendo a pergunta Se você está olhando o vídeo até aqui Comente aqui nos comentários Porquê a sua conta Vai ser banida Por isso? Porque Não tem nada a ver com PES Esse aplicativo Não se envolve com PES Esse aplicativo Não tem nada a ver com PES Esse aplicativo A única coisa que ele faz É Tu ganhar pontos Olhando Claro Tu vai ter que olhar anúncios São anúncios Tipo de lojas De sapatos De tênis De chapéus Bonés Essas coisas E daí tu vai juntar esses anúncios Depois tu vai Com dois mil pontos Tu troca por um gift de quinze Com três mil pontos Três mil pontos Por um gift de trinta Não tem como ser banido Na minha Tipo assim Me diz o porquê você vai ser banido Você vai ganhar um gift grátis Tipo Aqui nesse aplicativo Tu não pede Eles não te pedem sem Eles não te pedem Sem Da Konami Porque não tem nada a ver com a Konami Então eu peço por favor Se você tiver alguma dúvida Eu vou estar aqui nos comentários Mas eu lhe peço Por favor Sabe Tem muitas pessoas Que ficaram Falando de mim Ah A minha conta foi banida por isso A minha conta foi banida por isso Mano Eu lhe peço Não Não foi mano Tipo Teve um menino Que comentou Não sei se é menino Tipo Ou um homem Já Comentou bem assim Ah a minha conta foi banida Mano Se a sua conta foi banida Desculpa falar isso Mas a conta É muito difícil Se a sua conta foi banida Por isso que eu te ensinei aqui Porque isso aqui Quantos minutos Tamos de vida Eu não sei nem quantos minutos A gente tá Com cinco minutos e vinte e sete O porquê A sua conta vai ser banida Porque Esse aplicativo Eu digo mais uma vez Esse aplicativo Não tem nada a ver Com a Konami Esse aplicativo Tipo assim Ele nem te pede senha Da Google Tipo ele não te pede nada A única coisa que tu precisa É instalar o aplicativo Abrir o aplicativo E digitar seu nome Porque ele precisa de um nome No caso Tipo assim Tu coloca qualquer nome lá E pronto A única coisa que depois Tu vai precisar Dar um dado pessoal E seu número de celular Pra eles te mandar Uma key Acho que vocês talvez Não saibam o que é key Mas key Tipo quando tu compra um gift Vem um código Que tu coloca na sua conta Da Google Play Que te dá o que Dinheiro Tu compra um gift De cinquenta Coloca na Google Play Tu vai ter cinquenta 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 de crédito Na Google Play Esse aplicativo faz isso Então eu lhe peço Por favor Pessoal Eu não tenho Eu não ensinei nenhum método Que vai te dar ban Muita gente falou assim Eu não vou comentar Porque Eu tô tentando aqui Não falar nenhum Palabreado Que ofenda ninguém Mas Esse método Não tem como você Ser banido Meu amigo Tipo Como você vai ser banido Esse Não tem nada a ver Com Google Com PES Isso aqui Isso aqui não tem nada a ver Com PES Eu vou terminar o vídeo Por aqui E eu espero que Esse vídeo Consiga chegar Nas pessoas Que me ofenderam No último vídeo Mano Então Tchau Tchau Mano Tchau Tchau